Gente, a história aqui na Plenitude continua e é nota 10. Você não imagina, olha, eu vou te dar um exemplo assim, fictício. Você leva qualquer estofado da loja, por exemplo, por mil reais. Aí, de repente, você encontra uma mesa com seis cadeiras também por mil reais. Sabe por quanto você leva a mesa por seis cadeiras? 50% de desconto você leva por cinco... 500 reais! Olha, é fácil! Gente, que facilidade! Tudo que está à disposição na loja é pra troca de mostruário. Eu compro o sofá por mil reais, a outra mercadoria mil reais, na outra mercadoria você vai pagar só 500 reais. Gente, não é nada não, olha, ainda continua a promoção. Então, nas compras acima de dois mil reais, você vai levar a poltrona lá em Corino, nas compras acima de mil reais, leva ali o puff, vale também, e tudo em três vezes. Tudo em três vezes e deixando bem claro, o Corino nas cores preto, bege e amarelo. Tá certo, aqui pro seu super brinde ainda pagando em três vezes. Agora, preste atenção, porque eu vou te dar um exemplo, não é fictício, daqui é verdadeiro. Se você sempre namorou esse reclinável, olha, em mais de 20 cores de camurta italiana, você leva aquele conjunto estofado de três lugares por mil setecentos... E setenta reais. E vamos levar também, vem cá, vem cá. São das mercadorias que nós temos de mostruários, que nós estamos fazendo isso justamente pra trocá-las. Tá certo. Então, olha mesmo, a mesa com seis cadeiras em rádica, marfunda, O preço dela? R$ 1,775, e aqui você vai pagar simplesmente R$ 887,50. Gente, olha o que vale a pena! Isso é mostruário pra troca de mostruário, então realmente tem que aproveitar. E ainda mais, isso dividido em três vezes iguais no cartão ou cheque. É muita moleza! Então você vai vir pra cá, olha, Shopping Lascenta, Shopping Móveis Moema, Teodoro Sampaio, 1877, com estacionamento na Fradir Coutinho, 477, Alcântara Machado, 2710, e aqui... Avenida Francisco Matarazzo, 1393, com estacionamento ao lado do Shopping West Plaza, e telefone 3873-2689. E outra, vocês não podem perder em hipótese alguma, de jeito nenhum, você vai ficar maluco, é muito legal, vem pra cá.